A Escola São Jorge do Povoado Palma está passando por uma reforma em ampliação. A gestão do prefeito Raimundin da Audiolar vem intensificando melhorias de infraestrutura nas escolas. Nesta aqui, por exemplo, tudo está sendo modificado. O secretário de Educação, Fernando Sereno, esteve pessoalmente fazendo esta visita. Muito tijolo, concreto e trabalho para a nossa comunidade. Então aqui na Escola São Jorge do Povoado Palma estão sendo construídas novas duas salas de aula. Além das existentes, além da reforma ampla, com climatização totalmente revitalizada, novo refeitório, diretoria, sala dos professores, enfim. Vão ser uma escola para oito salas de aula. A gente vai trabalhar desde a educação infantil até os anos finais. Então com certeza é uma grande melhoria para os alunos e professores daqui. A escola irá receber janelas de vidros, forro novos e demais novas salas de aulas. Há mais de cinco anos a Escola São Jorge, aqui no Povoado Palmas, não recebia uma intervenção de infraestrutura. Agora a realidade é outra nessa gestão do Prefeito Raimundinho da Audiolar, mais cinco salas de aula. Além da ampla reforma da escola que está recebendo essa intervenção aqui no Povoado, na Escola São Jorge. A professora Maria Rita fala desta intervenção que as escolas vêm passando neste governo do Raimundinho da Audiolar. A determinação do Prefeito Raimundinho da Audiolar, essas reformas em toda a rede municipal de ensino, né? Sim, uma determinação do Prefeito reformar todas as escolas. Ele que vem já de várias, no momento não estou nem o número de escolas que ele já reformou, sem falar nas que já construiu e vai continuar. Então, para ele, gestão, a educação, ele prioriza, como ele sempre diz, que a gestão é prioridade e tem que ter equilíbrio. Precisamos de, nosso aluno não precisa só de ter bons professores, mas precisa também de uma infraestrutura boa, onde os alunos se sintam à vontade. O Prefeito Raimundinho da Audiolar, juntamente com o secretário Fernando Sereno, está de parabéns, porque eles querem e continuam que o presidente Duta cresça e avança no IDEB do nosso município. Todos os profissionais ganham com isso, porque trabalhar num local com uma boa infraestrutura, com ar condicionado, tudo climatizado, é isso que o Prefeito quer. Ele, além disso também, nós temos bons profissionais, inclusive aqui na Palma, na Escola São Jorge, é uma escola que tem um bom IDEB, apesar de estar nessa situação. Mas com fé em Deus, junto com o Prefeito e o Secretário de Educação, tudo vai melhorar. E o IDEB daqui vai melhorar muito mais ainda, não só daqui, mas de todo o nosso município. É para isso que estamos aqui dando força, nossos professores são capacitados, são capazes. Segundo o Prefeito Raimundinho da Audiolar, há mais de seis anos foi feito um acordo com gestores passados, para que melhorassem as escolas. Só agora, nesta gestão, que está sendo reformado e ampliado diversas escolas da rede municipal de ensino. Já vem esse pedido há seis anos atrás. Em 2016, os professores, junto com o sindicato e o promotor e o prefeito, na época, foram feitos um trato do prefeito municipal de atender as necessidades que estão passando nas nossas escolas de Presidente Dutra, quando é do conhecimento de todos, que foram feitos um acordo para ser reformada 16 escolas. Que essas escolas não foram reformadas. Que hoje elas estão sendo reformadas no terceiro ano do meu governo, sem ter feito aquele compromisso. Mas eu vejo a necessidade e eu me sinto da obrigação, e um prazer e uma alegria de estar reformando essas escolas para atender os nossos alunos e os nossos professores da nossa cidade, Presidente Dutra.